Por que o Cat Noir sempre chama Ladybug de My Lady? Gostando ou não do gatuno, todo Miraculous já se acostumou com o jeitinho do super-herói? Especialmente as cantadas baratas e os trocadilhos ruins dele. Mas talvez o que você não saiba é que existe um grande segredo por trás do apelido My Lady que o Cat Noir dá para Ladybug. E nesse vídeo você vai descobrir o que isso significa em Miraculous Ladybug. Aqui é a Mia e esse é o meu desenho favorito. Ladybug sempre acreditou que Cat Noir fosse um cafajeste. Isso porque ele tá em cima dela desde que se conheceram. Além dele também não ter a menor vergonha de ficar jogando charme. Por um lado ela até tem seus motivos. Afinal o gatuno costuma ser todo galanteador com outras novas heroínas. E faz isso bem na frente da Ladybug sem se importar muito. Mas por outro lado a própria Marinette se apaixonou à primeira vista por Adrien. E nunca parou de tentar se declarar ou de dar mole pro modelo. A diferença mesmo é que o gatinho é mais pra frente. Enquanto a Marinette é toda travada. Mas será que Cat Noir é assim tão mulherengo e dá em cima de qualquer uma que aparecer? Ou ele faz mais do tipo o último romântico do planeta que só tem olhos pra uma pessoa? Adrien já namorou Kyoko ou pelo menos tentou. Já que ele sempre mentia pra japonesa. E dava várias desculpas pra não ficar com ela. E não apenas por sua responsabilidade como super-herói. Mas porque ele não gostava dela de verdade. Apenas estava usando a coitada pra tentar superar a rejeição por parte de seu verdadeiro amor, Ladybug. Adrien também já jogou o charme dele pra cima de Marinette algumas vezes. Como quando descobriu que ela era sua fã lá no episódio em Crinqueira. Ou seja, de fato ele adora flertar e não leva isso tão a sério como outras pessoas. Mas o Gatuno também tem um lado romântico e sentimental que Ladybug demorou muito tempo pra descobrir. Ou pelo menos acreditar. E foi só no episódio Glaciator que ela caiu na real e percebeu que o que ele sente por ela é de verdade. E que ele não está disposto a desistir tão fácil assim dela. Mas se Ladybug tivesse prestado mais atenção, poderia ter notado isso muito antes. Catnoda mostrou em diversos momentos que um conquistador à moda antiga está o tempo todo se declarando e fazendo elogios pra Ladybug no meio das batalhas. Coisas que às vezes acaba deixando ela meio irritada e constrangida. Porque aqui não é o momento pra isso. E depois de várias discussões, ele prometeu que ia parar de ser tão galanteador assim. Um outro sinal de que ele é um cavaleiro é a reverência que ele costuma fazer, abaixando a cabeça e estendendo o braço pra cima. Esse comprimento na verdade é de época e é uma coisa que praticamente ninguém usa hoje em dia. O herói também adora dar rosas de presente, que na maioria dos casos é uma demonstração de interesse romântico. Mas Ladybug precisou ver que ele preparou um jantar à luz de velas pra se dar conta de que seu companheiro de patrulhas estava completamente apaixonado. De modo geral, Cat Noir parece sempre inspirado por esse clima romântico que Paris passa pra qualquer um que viva lá ou esteja só de passagem. Paris não é conhecida por ser a cidade do amor à toa. E de certa forma, Adrian não estava exatamente interpretando um personagem ou fingindo ser outra pessoa quando se tornou o Cat Walker. Aquele ainda era o velho Cat Noir, só que sem as piadinhas, provocações e muita liberdade. Estava apenas mais contido e comportado como o verdadeiro cavalheiro que ele é. O próprio traje dessa transformação remete a algo clássico. Uma roupa de época que poderia facilmente ter sido usada por um antigo portador de Miraculous. Mas sem sombra de dúvidas, a principal estratégia que ele usa pra tentar conquistar a Joaninha é a chamando de My Lady. Que pode ser facilmente traduzido para Minha Lady ou Minha Senhora. Mas também é um trocadilho pro nome da heroína, que é Ladybug. My Lady é um antigo tratamento usado pra prestigiar senhoras ricas, importantes e com uma posição social de destaque. Mas que também pode ser usada como uma forma elegante pra mostrar toda a sua admiração a qualquer mulher que deseja homenagear e mostrar apreciação. O que se encaixa mais nesse contexto. E se mesmo sendo tratada como uma rainha, a Ladybug não consegue dar valor ao Cat Noir, azar o dela, porque eu quero. E se você gostaria de ter um Cat Noir ao seu lado, fazendo tudo por você, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Assim você não perde nenhum vídeo de Miraculous. Obrigada por assistirem e hasta la vista!